Ai, ai, o rosto com o acelerador, socorro, socorro, nossa, ai, 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 ai Opa, meus parceiros, mano, o Paulinho aqui, rapaziada, mais um videozão, mais uma série de GTA 5, vida de caminhoneiro Então se você já, mano, gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de caminhão, já deixa o seu like aí, seu comentário que é muito importante Me ajuda demais e fortalece aí o canal, rapaziada Saiu dois videozão ontem, mano, tô tentando improvisar pra vocês até eu estar no meu estúdio definitivo Mas, mano, por enquanto o importante é que eu tô tacando marcha pra vocês aí, mano Tô tentando produzir o máximo que a gente consegue nas mediações que a gente tá, né Vem pegar meu caminhão aqui na firma, o pessoal tava, mano, colocando o LED no letreiro aí Agora o caminhão funciona a parte elétrica, agora a gente pode fazer várias viagens com ele, hein Então, mano, de bate pronto, já vai deixando seu comentário aí, mano Qual que é o seu caminhão do sonho, se você tem algum caminhão É, de sonho assim, né Ah, eu curto 113, já comenta aí pra mim saber Mano, me ajuda demais e fortalece Daquele modelão, rapaziada Bora que bora, só força marcha Ai, 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 ai Vamos pegar aqui pra esquerda Eita, caminhão Não é assim que trabalho é, não, cara E, rapaziada, a gente vai lá na saída pegar, mano, uma carga nova Que é, hoje a gente vai tá tacando marcha com uma carga aí que não é minha É uma carga... Ai, 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 ué Vira Vai virar não, ué Tá ficando besta, hein Tá ficando tonto Olha Ih, os caras mexem É, rapaziada, é o barulho do volante Parou de virar o volante do caminhão Hã Que maluco Ah, não Aí, aí A favela não vem desse jeito, não, cara O caminhão para de funcionar o volante Aí, voltou Dirigindo meu caminhão Bibi, sai da frente Sai da frente, minha gente O caminhão doido vem aí Terim, terim, terim Ô, vai com calma, hein, malandro Bora Ó, ó o pênis na turbina Ó, rapaz Aqui tem pressão, hein, amigão Bora que bora Bora pra cidade aí Sentido Sentido O centro aí Daquela modelão aí Tudo de bom, amigão Tá tacando marcha aí Só botando pressão aí, beleza Vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos Porque é o seguinte Agora A gente precisa encontrar a carga Que a gente vai colocar nesse caminhão aqui Pra poder fazer o fretezinho, né Pra poder fazer o frete aí Eu preciso, mano Encontrar a carga Que andar só no cavalo Não dá não, mano Tô gastando combustível Não tô fazendo dinheiro Então a gente já tem que ir lá no posto da saída E torcer pros caras terem deixado meu caminhão tanque lá Esperando É, a carga tanque lá, né Então vocês já vão me acompanhando nessa daqui Já senta aí Pega a pipoca Pra mais um diazão Quarta-feira Que Deus abençoe o resto de semana aí, mano Naquele modelão Já já é final de semana, hein, rapaziada Você tá doido Mais uma semana aí Mais um mês que se finaliza Mais um mês que vai se iniciar E mês que vem é marcha E mês que vem é foco dobrado, meus parceiros Mês que vem É um mês, hein Ó, os caras Tá andando de jet igual Será que os caras é irmão? Rapaz Os caras é irmão Top, top Os caras tem o mesmo carro Mas é isso Se um pegar o do outro sem querer Ô, ô Deixa eu passar aqui Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Falou Bora que bora, rapaziada Bora que bora Chama 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 novinha Chama Tô de camisa de time Pra um na cintura Da roça Sai da frente Sai da frente Malandro Para Para Sai, louco Eita, que eu tô ficando doente Quem tá puxando o fio da internet Rapaz Você tá doido Amigão Sai da frente Sai da frente Sai da frente Meu caminhão logo puxou o fio da internet Ali no post Se cair a internet ali O pessoal vai ficar bravo O pessoal vai ficar bravo Da cidade Segurar 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 Já vamos Já vamos Descer ali Pra passar na frente Pra ver qual é que é Ali Bora Toma De bandinha, papai Acelera Tudo que dá, amigão Beleza Chique Jóia Chama Chama Oh, oh, oh Falei Os caras deixaram aí Os caras deixaram Fico Quem manda ainda nesse posto aqui Sou eu, malandro Quem manda aqui ainda é eu, louco Ó Agora ficou um conjunto colorido, hein Agora Ô, rapaz Abre aí Sai da frente aí, malandro Abre Três Bora Toma Chama De bandinha Ó Naquele modelão Ai, ai, ai Bora que bora Só botar pressão aí, rapaz Só botar pressão Em cima de pressão aí Ó Sentir o interior aí Que é onde os meninos Põem o Onde nós põem o horário aí Sai fora Sai fora Vamos acelerar, rapaz Vamos acelerar Ó Eita, pega Aqui tem pressão, hein, filho Aqui não é pra qualquer um, não, hein Ó E aqui roda bonito Caminhão roda bonito Só que essa cor eu já injurei, rapaz Vou pintar ele, mano Pintar esse caminhão aqui Que eu não tô aguentando mais ver a cara dele de amarela, não Já, já, já Enjurei de ver essa cara dele amarela aí, hein Pintar esse caminhão de vermelho, acho Ver meio azul, hein Não aguento mais olhar pra esse caminhão Se a cor aqui não, rapaz Já tô cansado, já Cansado Sabe o que é que a pessoa tá cansada de ver a cor amarela? É eu Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ai, passou Bora Bora, filho Bora Bora acelerar Chama Ó Eita Era a curva Toma É de verdade, hein Chama Ai, calica Esqueça tudo Só de bandinha Ó Tô acelerando aí, rapaz Bora acelerar Bora que bora Bora acelerar Daquele modelão Esqueça tudo Ó Ó Calma Já era, rapaz Já era Tamo no caminho certo, hein Tamo no caminho certo Já já vamos passar ali pelo meio das Da florestinha ali que tem Mas aí não é problema não Aí não é problema não É só motivo pra ser feliz, amigo Segura Segura Bora Bora Toma Ó Ai, calica Tamo Aqui vamos Ó Tem que estar assinando bem esse caminhão aqui, rapaz Até que ele agora parou de fazer graça Até que ele parou de fazer graça Ele tava muito engraçadinho, ó Ó Já foi falar, ó Ele para de virar, rapaziada Ele tá parando de virar, cara Ele tá parando de virar Aí eu não consigo, não Aí não tem Ai, 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 ai Nossa senhora Eita Calma, caminhão Vira, maluco Tô falando, rapaziada Ele tá parando de virar, mano Tá parando de funcionar o volante aqui, ó Ó Ah, vou ter que comprar logo um volante novo, mano Ah, não, não acredito nisso não, cara Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Tem que gastar toda hora Olha Acelerar Continuar acelerando aí, né Continuar acelerando Ó Chama Bora Bora acelerar, rapaziada Daquele modelão Sem interrupções aí pelo caminho, hein Chama 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 Oh Oh Segura a carga Segura a carga Bora Bora Ai, Calica Toma, só de bandinha Oh Oh Calgou O motivo pra ser feliz, amigão Chama Chama, então Ó Ai, Calica Esqueça tudo Ó Esqueça tudo Ó É pra cá, né Pra direitinho, esquerdinho aqui Acho que é pra cá, rapaziada Que a gente vai ter que entrar, mano Quero Quero essa fazendinha aqui, hein Tá que bora, então Bora cortar aqui Bora Bora Bora, bora cortar Tá Aqui Você tá doido Não, 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 não Esse caminhão aqui vai ter que parar na mecânica, rapaziada Não consigo mais dirigir com ele, não Não consigo mais dirigir, mano Porque todo dia ele tá me apresentando problema Olha aqui Se não fosse Se não fosse o freio de trás aí, mano Esse caminhão ia cair, rapaziada O caminhão quase caiu lá embaixo Quase caiu Quase caiu no rio Você tá doido, rapaziada Olha o perigo O perigo mora aqui, hein Deixa o like, seu comentário aí, mano Comenta aí Sorte do Paulinho Porque, mano Ia dar muito ruim Então até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Valeu Falou E fui